Ela assiste todos os jogos, pode estar indo lá, olha a saída é cada, agora o Johnny faz a defesa, cochilou o Leandro Lino ali ó, e olha que chute de fora, que pancada, golaço! GOOOOOOOL! Do São José! Minutos, o Magnus vai no abafa, na pressão, com o Barão! GOOOOOOOL! Do Magnus! Jogo muito pegado, olha a saída de bola é cada ali, ficou pelo meio do caminho, olha o GOOOOOOOL! Bob! GOOOOOOOL! Do São José! A defesa do Magnus bateu o cabeça, o Johnny foi feliz no lance agora, e o Bob com o gol inteiro à disposição, o Leozinho acabou se atrapalhando, perdeu uma posse de bola, o Johnny não conseguiu chegar nela, e o Bob com o gol à disposição, balança a rede do Magnus, São José de novo tá na frente, faltando 6 e 12 para o final, 2 para o São José, 1 para o Magnus Paulinho japonês! São José com uma partida, com uma entrega impressionante né, praticamente no jogo inteiro, alguns momentos só que a marcação não foi tão pegada, e tem mais uma chance, olha o jogado ensaiado aí, o giro, a batida do Vandinho, GOOOOOOOL! Do São José! Vandinho de novo, camisa 13, a bola acabou desviando, contou com um toque no meio do caminho, e matou o goleiro da equipe do Magnus, o Johnny! O São José faz o... Rodrigo de novo, fez o giro, Danilo Balon, espaço para fazer a batida! Gol do Magnus! É de Danilo Balon, goleiro linha, funciona assim senhor! Que troca de passes agora para o Magnus empatar o jogo! 4 e 30 para o final, Danilo Balon... Vandinho, Joãozinho, olha aí a roubada de bola, pelo meio, Olha o Magnus Rodrigo, girou, bateu, é gol! Gol do Magnus! Leandro Lino balança a rede! Na jogada roubada de bola, o capitão Rodrigo retomou, deixou o Leandro Lino de frente para o gol, para balançar a rede, empatar tudo de novo, jogaço, jogão, é super jogo em Sorocaba! Consciência do Rodrigo, finalização perfeita do Leandro Lino, 3 para o Magnus, 3 para o São José, Paulinho japonês! Roubo de bola da equipe do Magnus, né, equipe do São José com a pontinha aí! Olha o lançamento pelo lado esquerdo, vem de novo o Magnus, Leandro, bateu para o gol! Gol do Magnus! É gol virada! É gol espetacular, é gol de Leandro Lino! Para buscar uma virada improvável, para buscar o resultado, 4 para o Magnus, 3 para o São José! O Leandro chamou para o baile, girou de perna esquerda, passou pela marcação do Mendonça e bateu chapado, no ângulo, sem chance!